Um amor proibido, mas forte o suficiente para transcender a morte. Essa é a história do romance entre a bailarina Nikia e o guerreiro Solo, que juram fidelidade eterna. Mas o juramento é quebrado quando Solo recebe a mão de uma princesa em casamento. A peça La Bayadère é o que chamamos de um clássico do balé. E teve estreia mundial ainda na segunda metade do século XIX, em São Petersburgo, na Rússia. Desde então, atravessou séculos e gerações em palcos do mundo inteiro. Em Goiânia, é a segunda vez que o renomado bailarino Cícero Gomes se apresenta no papel do guerreiro Solo. Destaque na calçada da fama do Festival de Joinville e primeiro bailarino no Teatro Municipal do Rio, ele é inspiração para a nova geração. A união entre jovens bailarinos com bailarinos já experientes, que é o meu caso. Eu saio de uma companhia onde eu sou intitulado primeiro bailarino e chego junto de um grupo onde todos são alunos. Isso é maravilhoso, essa integração, a integração do envolver, a integração do já fazer a educação acontecer e não precisar aprender a dançar com orquestra, por exemplo, quando chega numa companhia grande. Já sai daqui sabendo, sensacional. O balé em três atos e cinco cenas conta com a participação de 120 bailarinos. Lissandra e Maria Clara dançam desde pequenininhas. Agora com 12 e 13 anos, elas falam da oportunidade de participar de um projeto como esse. Para mim, eu acho que está agregando muitas oportunidades, sabe? É muito legal dançar com pessoas que você sabe que tem nome no balé, sabe? É muito bom, uma sensação muito boa que eu vou guardar para sempre na minha memória, no meu coração. É muito bom. A gente treinou bastante, se esforçou bastante toda a minha turma e eu acho que vai ser bem bonito. Eu quero emocionar muitos corações. Um dos destaques da peça é a presença da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Ela interpreta as músicas do compositor e violinista austríaco Ludwig Minkus. Uma combinação mágica que torna a apresentação ainda mais surpreendente. Os músicos, eles têm percepções individuais e fazer um trabalho desse com uma música complexa como essa, unindo o trabalho artístico do balé, é realmente um desafio muito grande. A peça vai até domingo no Teatro Basileu França e está imperdível. Gente, vocês vão conferir muita coisa legal, muitos bailarinos ótimos, muito bons mesmo. E se vocês quiserem vir, vai ser mágico e lindo. Todos vocês estão convidados.